Sinto o desejo de entender Sinto que me quero proteger Esta sombra é de um anjo Ou de um guerreiro Se agradei a Deus Porque estou tão assustada Será que estou apenas a sonhar? Será possível ter o olhar do céu? E antes de aceitar Eu vou me ajoelhar Santo Ele é Venção em mim E nasce em mim Se nasce em mim A tremer Quero acreditar Que me escolheste No início, nos meus braços No final, nos teus também E em todos os momentos Faz-me a tua, oh Belém E nasce em mim Há muito que esperamos a promessa Há muito que tu esperas os meus braços Tu mergulhaste no desconhecido Para conhecermos o teu grande amor E nasce em mim E nasce em mim A tremer A tremer Quero acreditar Que me escolheste No início, nos meus braços No final, nos teus também E em todos os momentos E em todos os momentos Faz-me a tua, oh Belém E nasce em mim Eu nada sou Nunca serei Mas todo o espaço Do meu coração Te entregarai Sou uma mulher Simplesmente Mas sou tua Humildemente E nasce em mim Sim, nasce em mim No início No início, nos meus braços No final, nos teus também E em todos os momentos Faz-me a tua, oh Belém E nasce em mim 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 E nasce em mim